Pode escolher aí, pode escolher aí. Olha aí minha gente, estamos aqui na comunidade do Peixe, aqui no município de Serra Preta. Aqui você do canal, que já se inscreveu no canal, muito obrigado. E o nosso trabalho, nosso trabalho é esse aí. Para todo mundo aqui, vamos para o pessoal, pode pegar, pode entrar família, pode entrar, jovens, pode entrar, não tem vergonha não. Pode escolher aí, pode escolher o tanto que vocês quiserem, pode vir, pode entrar gente. Coisa do Pai aqui, ó. Certeza irmão. Deus que manda tudo para vocês, ó. Tem muita gente precisando aí, ó. Vamos poder ficar com vergonha, que Deus é maravilhoso. Deus é fiel, Deus é bom. Pode vir todo mundo, pode olhar, jovens. Não tenha vergonha. Vamos aqui na comunidade do Peixe, e aqui está o nosso querido e amado irmão auxiliar Cícero. Irmão Cícero, o que é que o senhor, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho social, o que é que representa aqui para a comunidade aqui do Peixe? O que é que o senhor tem para dizer? A paz do senhor. A paz, irmão. Esse trabalho é um trabalho muito importante, né? Graças a Deus que nós estamos aqui pela primeira vez, né? Com a sua vinda aqui, né? Que Deus tenha abençoado o seu trabalho, né? Que o senhor possa continuar sempre fazendo esse trabalho. E olhando sobre esse trabalho, é muito importante porque o pessoal é carente, né? Dessas coisas, né? Principalmente e da presença de Deus, né? Como teve a palavra que o senhor administrou, a palavra de Deus, para que muitos possam se despertar, né? E estar na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Ele é que cuida de todos nós, né? Que nós podemos continuar sempre na presença dEle, porque sem Deus nós não somos nada, né? Sabemos que tem muitas coisas que estão acontecendo, né? Nesse mundo aí, né? Mas que muitos possam se despertar, né? E estar cada dia mais na casa do nosso Deus, para que ele possa, né? Dar mais vida, né? Para essas famílias daqui, né? Desse povoado, né? Que são carentes também disso aí. E nós estamos aqui, né? Para fazer esse trabalho. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho e vamos continuar também a fazer esse trabalho, né? Como eu, o irmão Ronaldo, né? O nosso também irmão Correia, né? Que somos da igreja ali da Assembleia de Deus de Laranjeira, né? E estamos, né? Para despertar os irmãos, né? Para vir fazer essa obra aqui. Amém. Mas essas roupas, o senhor acha que tem importância? Deixa eu ir mais pra cá um pouquinho. O senhor acha que tem importância aqui? O que é que representa para o senhor? Vale a pena a gente fazer isso? Ajuda as pessoas? Vale a pena sim, irmão. Vale a pena sim. Que tem muita gente que necessita, né? Desses vestuários, né? Muita gente não tem como comprar um vestuário, né? Mas com esse trabalho que está sendo feito aqui, né? Como o senhor faz em vários lugares. Eu acredito que muita gente é grato por isso. Né? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E essa necessidade é para muitos brasileiros que estão precisando. Como está acontecendo agora, né? Sobre aquela enchente que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E muitos estão recebendo essa doação. Né? Graças a Deus que nós, né? Da igreja evangélica. E também os católicos que estão ajudando também. E ficamos gratos por tudo. Pode pegar a vontade. Pode pegar a vontade. Se tiver palento. É? Senhor. Para quem ouvia vocês, ó. Dê na casa do Senhor também para exaltar e glorificar o nome deles. Que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Pai, né? Escolha a gente. Então, tem gente aí. Isso. A gente não pode... Quer dizer, ó. Tem mais roupa aqui, ó. Pode pegar, pode pegar aí, ó. Pode pegar. Aqui correu, ó. Aqui, ó. Bonito. Gente, é para vocês, tudo aí, ó. Aqui, ó. Tem sacola aqui, quem quiser pegar aqui, ó. Gente, leva para os vizinhos. Vocês têm vizinho que não vieram. Leva. Tem vizinho aí que presta. É, leva tudo. Não tenha vergonha, não. A obra de Deus é assim, ó. Estamos com o obreiro aqui da comunidade. O nosso irmão Antônio Correia. Irmão Antônio Correia, esse trabalho que estamos fazendo aqui, distribuindo, né, esses donativos, roupas, calçados, né, que eu trouxe para esse povo. O que é que o senhor tem para dizer? Ajuda as pessoas aqui dessa comunidade? E aí ajuda. Ajuda para o filho, para o neto, para o pai, para a mãe. E quem sabe até para o irmão também, né? Isso é importante. Isso é gratuito, muito importante. Quando Deus designa, sim, as pessoas que têm um bom grado de coração para fazer essas coisas. Deus se agreda com tudo, né? Porque, assim como a palavra diz, e por todo mundo pregou o evangelho, mas também não chegar de mãos vazias. Mas trazer algo que as pessoas se interesse também, ouvindo a palavra e sendo graciado por alguma coisa que assim leve para casa. Isso é importante muito. E que Deus continue lhe abençoando a sua jornada para onde o senhor assim for, onde estiver. Que Deus, assim, acampa, como a palavra diz, que o anjo do senhor, ele acampa e guarda os que temem e aqueles que têm bom grado de misericórdia para ajudar. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aqui com o dirigente local O nosso querido irmão Ronaldo Rios Irmão Ronaldo Terminamos agora o culto E o que é que o senhor O que representa esse trabalho Que estamos realizando hoje aqui nessa comunidade Doando Esses donativos O que é que o senhor tem para falar a respeito disso aí Pai do senhor Missionário Irmão Antônio É um trabalho social Um trabalho muito importante De grande valia Para esse município Para essa localidade aqui Comunidade do Peixe E só temos a agradecer a Deus Por tudo quanto ele tem feito na sua vida E por estar aqui conosco Fazendo esse trabalho Como eu já falei, um trabalho social Que é de suma importância De grande valia Onde foi pregado a mensagem Foi anunciado a palavra E também está aí nesse momento Com essa distribuição de roupas Para as pessoas E nós só temos o que agradecer Ao nosso Deus Amém E essas pessoas que doam, né? O que é que o senhor tem Qual é a mensagem que o senhor tem Para falar para as pessoas Que me ajudam, né? Para eu poder trazer Para chegar até aqui Para doar para o pessoal Esse pessoal que doa O que é que o senhor tem para falar para eles? O que eu tenho para falar com as pessoas Os irmãos Os amigos Que doam Que fazem essa doação Que continuem ajudando Esse trabalho Porque é um trabalho De suma importância Como eu já disse E muitas pessoas que precisam, né? E para chegar até ao nosso Até aqui Foi preciso que você Fizesse essa doação Para o missionário Para ele estar trazendo Para ser distribuído E ser doado Também para outras pessoas E que Deus continue abençoando A cada um Que doaram Que cooperaram E continue Investindo em missões Porque missões Estão no coração de Deus Estão no nosso coração E precisamos da ajuda De cada um dos irmãos De cada um dos amigos Ok, muito obrigado Que Deus assim abençoe a sua vida Amanhã a gente vai estar onde? Amanhã pela manhã Estaremos na congregação de Laranjeira Com a Santa Ceia do Senhor E à noite Com o culto público Em culto de encerramento Onde estaremos fazendo Esse mesmo trabalho Juntamente com a sua pessoa Em nome de Jesus Muito bem Ouvimos aí A palavra do presbítero Responsável aqui Pela Esse trabalho aqui Nesse setor Ronaldo Rios Deus seja louvado Congregação de De Laranjeiras Aqui do campo De Serra Preta Aonde que Está sendo assim Distribuído Os donativos Roupas e calçado Para o povo carente Aqui neste lugar Uma congregação Que fica aqui Numa comunidade Assim Praticamente assim Na zona rural Posso dizer assim Sim na zona rural Lugar assim Que Existem muitas casas Aqui na região E tem muitas pessoas Que congregam aqui Nesta congregação Obrigado você Que assim Contribuiu Você que está assim Contribuindo Que tem contribuído No nosso ministério Missão Solidária Deus assim Abençoe A vida De cada um De vocês O segundo dia Estamos aqui Na comunidade De Laranjeira Fazendo essa distribuição Como vocês estão vendo aí De roupas Obrigado vocês Que têm assim Apoiado Esse trabalho Social Que estamos levando Roupas e calçado Para as pessoas Que mais precisa Aqui estou No campo Do município De Serra Preta Aqui já é outra Congregação Ontem Foi no Peixe E hoje É aqui Nesta congregação Você pode ver aí Que são povo Diferentes Que estão aqui Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Bendito seja O teu nome Deus Que esses povos Sejam felizes Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Maravilha Leva tudo Meu povo Essa é a obra De Deus É Deus Que manda Amém Pode levar Pessoal Deixa agora Para Arrubar Que essa Coreia Pode levar Tudo Olha aí gente Pessoas Vem pessoas De vários lugares Como foi citado Pelo pastor De outras comunidades O pessoal aí está escolhendo Foi mais de 1500 peças de roupa Foi distribuído Em duas localidades Em dois setores Na comunidade do Peixe E hoje Aqui na comunidade Laranjeira É um povoado Aqui do município De Serra Preta Aqui no estado da Bahia Está aí o nosso trabalho Esse trabalho já há 19 anos Estamos desenvolvendo esta obra Roupas, calçados E também até cestas básicas Também Então que você esteja Senhorando E eu quero agradecer também Aquelas pessoas Que têm estendido A sua mão Amiga Para abençoar Esta obra Que é Missão Solidária Aqui com esse irmão Que nos fala Missionário Antônio Almeida Queremos assim Agradecer A vocês aí Das redes sociais Você que tem compartilhado Você que tem nos ajudado De oração Você que tem se inscrevido No meu canal Deus assim Abençoe A cada um Em nome do Senhor Jesus Cristo Aqui o Nordeste brasileiro Aqui Estamos aqui no estado da Bahia Fazendo Esse trabalho De amor e fé Esse lugar Não é perto Da minha casa É muito longe Muito longe Não é coisa perto A gente viaja Quilômetros E mais quilômetros Para fazer Esse trabalho Que você Está vendo aí São roupas De perfeito Estado Essas roupas aí São roupas Que as vezes As pessoas Nos doam Depois a gente Passa por um processo De seleção Seleciona As roupas Porque as vezes Tem pessoas Que doam Roupas rasgadas Da roupa suja Roupa muito velha E isso aí A gente não leva Para os nossos Para as pessoas Carentes A gente leva Tudo coisa De qualidades Minha gente Estamos aqui Finalizando O trabalho Aqui já é O segundo lugar Tivemos ontem No peixe Aqui a congregação De laranjeira E aqui está O dirigente O nosso querido irmão Missionário Pastor local Ronaldo Ronaldo Rios Pastor Esse trabalho Que está sendo realizado Foi Realizamos Ontem E hoje E o final Está sendo aqui Nessa congregação O que é que representa Para o senhor Para o povo Dessa comunidade O que é que o senhor Pode falar Para o povo Que está assim Contribuindo Que tem contribuído Comigo Me ajudado Nesse trabalho A paz do senhor A paz do senhor Missionário Antônio Quero aqui Nesta noite Esse último dia Ontem estivemos Ali no peixe Hoje o último dia Aqui na congregação AD de laranjeira Quero assim Dizer Para os amigos Para o povo Que tem ajudado O missionário Irmão Antônio Nesta obra Que continue Abrindo a sua mão Ajudando Porque Para aqui mesmo Para a nossa comunidade Que foi de grande importância Foi um trabalho Maravilhoso Onde tivemos aí Essa distribuição De roupas E sapatos E a gente sente A felicidade do povo E para chegar até aqui Foi preciso Vocês Ter assim Doado Ao missionário Para ele trazer Até aqui Nessa comunidade De laranjeira Aqui na AD De laranjeira Assembleia de Deus Laranjeira E ajuda Ajuda o povo Isso aí Uma grande ajuda Ao povo aqui O povo que precisa As pessoas Necessitadas Que tem a necessidade Crianças Pessoas Precisantes Desta ajuda É uma grande importância Esse trabalho É um grande importante Para a nossa igreja O trabalho social Onde vem ajudar A comunidade Trazendo benefício E nós Louvamos a Deus Pela vida Do missionário Antônio E reforçando A cada irmão A cada amigo Que continue Doando Abrindo a sua mão Ajudando o trabalho Missionário Porque este trabalho É um trabalho De grande importância Para a nossa localidade Aqui mesmo E para outros Que vêm E precisa assim Ter ajuda E vocês ajudando Vai chegar Até a nós E até outras comunidades O senhor Conhece bem Aqui a região O senhor está Com quantos anos Aqui Quantos anos O senhor está Aqui dirigindo Trabalho Por aqui O senhor Pelo tempo Que o senhor tem O senhor conhece Todas as pessoas Os moradores daqui Faz quantos anos Que o senhor está aqui Aqui em Laranjeira Estou com 3 anos Mas venho trabalhando Aqui Já trabalhei em campo No campo aqui Na congregação Ali Do descanso Faço 5 anos Hoje Vou para 4 anos Aqui já na congregação De Laranjeira E é uma região Que a gente vê Que as pessoas São carentes Pessoas carentes Que precisam De uma ajuda Alguém para ajudar E a igreja Ela está aqui Pronta para fazer isso E para nós fazermos Também precisamos De alguém Que venha nos ajudar A continuar Esta obra missionária Aqui no campo De Serra Preta Esse pessoal Que está aí Pegando essas roupas São todos aqui Na congregação Ou tem pessoas Vindo de outras localidades Algumas daqui E vem outras pessoas De outra localidade Tem pessoas aqui Do Morro do Curral É um povoado aqui Vizinho É Que veio também Para estar aqui conosco Para estar aí É Adquirindo a sua roupa É O seu calçado Para levar Muito bem Está aí minha gente A palavra Do pastor Ronaldo Que é o responsável Aqui para essa congregação Deus assim Abençoe a sua vida E estamos Aqui o nosso trabalho Não para Nosso trabalho Continua Você que não é inscrito No canal Se inscreva no canal Missionário Antônio Almeida Você que deseja Contribuir com esta obra Missionária O nosso projeto É Missão Solidária Temos aí A chave Pix Que é 75981 971951 Você poder nos ajudar Para a gente ir mais longe Para estar fazendo Esse trabalho Nos sertões Aqui da Bahia E como eu tenho ido Também em outros estados Como Piauí Pernambuco Ceará E aonde que alguém Nos convidar Muito obrigado O senhor tem mais Alguma coisa aí Suas considerações finais Preguei ontem À noite Ali no Peixe Hoje pela manhã Na Santa Ceia Aqui nessa congregação E preguei essa noite Aqui finalizando Terminando o O término né Da festividade O que eu tenho a dizer É para o missionário Antônio Que a igreja aqui É grato É Que Deus continue Abençoando a sua vida O seu ministério É Para onde o senhor passar Para onde o senhor Vai passar ainda Que Deus continue Abençoando grandemente E também reforçando Que os irmãos Os amigos Continuem Abrindo a sua mão Para a obra missionária Porque precisa Da sua ajuda Amém Muito obrigado Gente Isso ajuda vocês Ajuda Ajuda vocês mesmo Ajuda né irmã Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aí a irmã está falando Aleluia Glória a Deus Isso aí ajuda Essas roupas Ajuda Ajuda vocês Ajuda Ajuda que eu tenho Um filho lá Que queimou Queimou foi quarto Com colchão Com cama Com guarda roupa Com tudo Aí está sem roupa Aí só está levando para ele Foi obrigado Eu comprar para dar Para não ficar nu Mas hoje chegou Chegou a benção Graças a Deus A benção chegou hoje Graças a Deus Aí ó Chegou a benção Minha irmã Isso aí ajuda vocês? Ajuda muito A senhora está levando para quem aí? Para minha filha Lá de feira Que mandou eu pegar E para dar as vizinhas Lá de feira Onde ela mora Fica à vontade Amém Glória a Deus Irmã Irassema A paz do Senhor Esse trabalho Que Foi realizado Aqui nesta noite Essas doações O que é que representa Aqui para A congregação Para a comunidade A senhora Que é a disjuntora Do seu esposo Que está aqui Sempre dia a dia A senhora conhece A necessidade Desse povo O que é que a senhora Tem para falar Chega aqui mais um pouquinho Aqui pertinho de mim Para falar desse trabalho Ah, esse trabalho É muito importante Porque é um trabalho social Além de ser um trabalho Espiritual Ele Ajuda, né Na comunidade E a gente estava precisando Desse movimento Digamos assim, né Então esse trabalho Ele vem com Ele vem fazer Ele vem fazer Com que as comunidades Elas Se aproximem E também Elas tenham Um benefício Que elas não venham Só A palavra de Deus Ela é muito importante Mas de qualquer jeito Esse trabalho Tem um chamativo Diferente Porque se trata De uma ação social Então Oração Ação e missão Eles andam em conjunto Então isso é muito importante Então a nossa sociedade O que precisa Para a nossa sociedade Evangélica É isso É Missões Né Orações E ações Porque com certeza Quando se tem ações sociais A obra Ela caminha E caminha Com louvor Então é muito importante Foi muito gratificante Esse trabalho Em que as pessoas Elas se beneficiam Algumas a gente sabe Que elas vêm Por causa Do benefício Mas o benefício Também De ouvir a palavra De Deus Então elas vêm Para o benefício E a gente aproveita E fala a palavra De Deus E todo mundo Sai feliz A igreja ganha A sociedade ganha O ministério Ganha A entidade Ganha E a pessoa Também O missionário Também ganha Com a divulgação Desse trabalho Então é muito importante Eu amei Que Deus abençoe Grandemente É um trabalho Realmente de louvor Eu estou muito feliz E a comunidade também E a igreja também Amém As pessoas que estão Nos assistindo aí Que me apoiam Nesse trabalho Qual é a mensagem Que a senhora deixa Para esses meus apoiadores Pessoal que está me vendo Aí pelo Facebook Pessoal que está me vendo Nos vendo Nem sou eu Como a senhora Pelo Youtube Qual é a mensagem Que a senhora tem Qual é o conselho Que a senhora tem Para dar Para eles continuarem Contribuindo Ajudando O que a senhora tem Para falar para eles Bem a minha mensagem É que A gente precisa Investir em trabalhos Assim né Quando eu chegar em casa Eu já vou também Me inscrever no canal Porque a gente vê Que são trabalhos Que nem esse Que faz toda a diferença E a gente sabe Que trabalho Que nem esse Precisa de ajuda Nada de graça A verdade é Então esse trabalho Ele precisa De suporte E quem vai dar o suporte Somos nós né Porque Às vezes as pessoas Elas investem Tantas coisas em vão Em tantas coisas Que não tem sentido nenhum E esse trabalho Né Esse projeto É um projeto Que Deus está aprovando E que é muito Beneficiente Para a sociedade Então Eu acho que as pessoas Que estão nos assistindo Que assistem esse canal Podem contribuir Podem ajudar Porque é um trabalho Realmente gratificante E merece A nossa confiança Então são trabalhos Assim Que a sociedade Deve acolher E deve Ajudar Então ajude Né Seja um voluntário Seja uma pessoa Que vai fazer a diferença Então é dando Que se recebe Amém Irmã Muito obrigado Deus assim Abençoe a sua vida Tamo junto Quero agradecer A todos vocês Que estão compartilhando Vocês que estão se inscrevendo No canal Um forte abraço Ela é uma pessoa Que conhece Ela está aqui Né Ao lado do porco Com esposa Aqui Ela aqui É esposa Do pastor Aqui dessa comunidade Ela conhece as famílias A senhora conhece Todas as pessoas E aqui é um lugar Que o pessoal precisa Não é verdade? É um lugar muito carente É um lugar carente Em todos os sentidos Falando A nossa região Não sou daqui da região Mas a gente já convive aqui Há oito anos Então é um lugar Muito carente Em todos os aspectos Falando Em aspectos financeiros Em aspectos sociais É E se tratando também É Do aprendizado Enfim A escolaridade aqui As pessoas Tem um índice de analfabetismo Muito baixo Então isso já Contribui Infelizmente Para que a população Seja uma população De baixa renda Então A gente Luta em prol Dessa Dessa comunidade Para que essa comunidade Ela tenha Um melhor atendimento Né E a senhora é professora Né Ensina Eu sou professora Da EJA E a gente já convive Né Nesse mundo um pouquinho Né A gente já entende um pouquinho Da necessidade Desse povo Então Olha Ela está falando isso Com conhecimento Viu A parte de analfabetismo Né Tem conhecimento Porque ela é professora É Tem essa questão também Né Que É Já tem a questão Né Que Que não envolve muito A igreja Na questão do analfabetismo Mas a gente incentiva Né A igreja também incentiva Porque é através De alfabetizar pessoas É que a gente vai conseguir Uma educação melhor E isso Tem que ter ação Então É como nós falamos no início A ação Para ela ter efeito Tem que ter realmente Suporte Né E eu que agradeço Né Pela sua vinda A nossa comunidade Foi muito bem-vindo Foi muito gratificante Foi um prazer de conhecer E que Deus abençoe E continue nessa sua força Porque você É uma pessoa Que Deus colocou Para fazer toda a diferença Na sociedade Deus abençoe Amém Gente, muito obrigado Ouvimos a palavra Da pastora Deus seja louvado